Música Muito boa noite a você que nos acompanha aqui dos estúdios da Metal TV para o sorteio da área de lazer do sindicato A colônia de férias de Matinhos e o Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais Vamos então para o sorteio Lembrando que o sorteio de hoje é referente ao período de estadia do dia 31 de maio até o dia 6 de junho Então vamos lá para o sorteio do Metal Clube de Praia Vamos lá Vamos lá então, sorteio titular número 1, matrícula 105830 Marcelo da Silva Mafra Titular número 2, matrícula 108249 Sérgio Costa Titular número 3, matrícula 102602 Anderson Teixeira Titular número 4, matrícula 101049 Marcos Paulo de Souza Titular número 5, matrícula 103706 Márcio de Almeida Titular número 6, matrícula 79039 Antônio Ismael de Paula Titular número 7, matrícula 116049 Luiz Fernando dos Santos Titular número 8, matrícula 80700 Maria Evangelista Silva Titular número 9, matrícula 79003 Vilmar Rexki Titular número 10, matrícula 90866 Ezequiel Arnas Lourenço Titular número 11, matrícula 67390 Antônio Augusto Ferreira Filho Titular número 12, matrícula 96655 Paulo Hernani Sardanha da Rosa Titular número 13, matrícula 79804 Celso Kleber Rodrigues Titular número 14, matrícula 123417 Aline Dresck Duarte Titular número 15, matrícula 118424 José Gilmar dos Santos Titular número 16, matrícula 107154 Márcio Leal de Freitas Titular número 17, matrícula 122664 Suzane Regina dos Santos Titular número 18, matrícula 102138 Gilson de Souza Schirmer Titular número 19, matrícula 91714 Jair Geraldino Figueiredo Titular número 20, matrícula 76358 Valdir Francilino Pereira Titular número 11, matrícula 108344 Anderson Fernando Seleguini Gomes Titular número 12, matrícula 85511 Juarez Ferreira de Camargo Titular número 23, matrícula 108792 José Aparecido de Almeida Titular número 24, matrícula 129150 Sulivan da Silva Jesus Titular número 25, matrícula 103452 Jackson Rodrigo Iede Titular número 26, matrícula 100858 Valdecir Martins Titular número 27, matrícula 132780 Hector Luiz Rissetti Titular número 28, matrícula 8848 Rogério Nunes Titular número 29, matrícula 133188 André Macedo Pereira Titular número 30, matrícula 133553 Jairu José Cordeiro Titular número 31, matrícula 119101 Alexandro Debrito Titular número 32, matrícula 99662 Reginaldo Luiz Cardoso Titular número 33, matrícula 77876 Claudio Omar Loyola Mistrongue Titular número 24, matrícula 89645 André Luiz Jacomazo Titular número 25, matrícula 86373 Evaldo Bosler Titular número 26, matrícula 77777 Paulo Alves de Oliveira Titular número 37, matrícula 91254 Cleverson Nunes Furtado Titular número 38, matrícula 111561 Jane Márcia Ferreira de Carvalho Santos Titular número 39, matrícula 109025 José Carlos de Jesus Titular número 40, matrícula 69443 Simone de Fátima da Rocha Titular número 41, matrícula 132126 Fábio José Duarte Silva Titular número 32, matrícula 100857 Jeane Sara Silva Martins Titular número 43, matrícula 101337 Lúcia de Fátima Grécio Titular número 34, matrícula 89006 Jorge Ivo Balki Titular número 45, matrícula 93521 Wagner Assunção Silva Titular número 46, matrícula 68056 Paulo César Titular número 47, matrícula 57646 Antônio Adilso Otomaier Titular número 48, matrícula 688687 Valdemir Aparecido de Souza Então estão aí os 48 titulares sorteados para uma vaga no Metal Clube de Praia em Matinhos Vamos agora para os reservas, as pessoas que, lembrando, só um momento, lembrando que esses titulares têm até a próxima quarta-feira para confirmar a sua vaga É muito fácil, basta ir no site do sindicato, digitar www.cmec.com.br barra reserva e você estará confirmando a sua vaga Vamos então para o sorteio dos reservas, aqueles que vão ficar esperando que surja uma nova vaga no Metal Clube de Praia Vamos lá então, reserva número 1, matrícula 65127 Guilherme Meia Filho Reserva número 2, matrícula 87599 Sidney Neves da Silva Reserva número 3, matrícula 58859 César Augusto Sauer Reserva número 4, matrícula 101378 Dione da Silva Riba Reserva número 5, matrícula 93223 Fábio da Maia Reserva número 6, matrícula 131532 Juliano Rodrigues Fogaça Reserva número 7, matrícula 61507 Valdir Clevelin Reserva número 8, matrícula 81600 Ronaldo Agostinelli Reserva número 9, matrícula 117598 Marcelo Alexandre Ribeiro Reserva número 10, matrícula 109574 Fernando dos Santos Machado Então estão aí os 10 reservas, as 10 pessoas que vão ficar esperando Que surja uma nova vaga no Metal Clube de Praia Surgindo a vaga, o sindicato será entrando em contato pela ordem do sorteio Vamos agora para as vagas, os apartamentos no Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais Vamos lá então, lembrando que esse sorteio é para o período de estadia do dia 31 de maio Até o dia 6 de junho Vamos lá então, titular número 1, matrícula 118424 José Gilmar dos Santos Titular número 2, matrícula 9009 Rosa Maria Uchinigi Titular número 3, matrícula 67390 Antônio Augusto Ferreira Filho Titular número 4, matrícula 85511 Juarez Ferreira de Camargo Titular número 5, matrícula 102602 Anderson Teixeira Então estão aí os 5 titulares escolhidos, sorteados para o Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais Esses sorteados também tem que confirmar a sua vaga Muito fácil, eu vou repetir www.cmec.com.br barra reserva E você confirma a sua vaga Agora o sorteio dos reservas Vamos lá então, reserva número 1, matrícula 12733 Paulo César Ferreira Reserva número 2, matrícula 93223 Fábio da Maia Reserva número 3, matrícula 11034 Claudemira Aparecido Paiva Reserva número 4, matrícula 104090 Wagner da Silva Pereira Então estão aí os reservas escolhidos Perdão, os reservas sorteados Para aguardarem uma vaga, uma nova vaga No Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais Então é isso, tivemos aí o sorteio da área de lazer do sindicato Semana que vem, nesse mesmo horário, um novo sorteio Para mais estadias aí do associado Fique ligado nas notícias do sindicato através do site, do Facebook Uma boa semana para você e até mais Fique ligado nas notícias do sindicato 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 Fique ligado nas notícias do sindicato